Música Bem vindos a mais um Chopeiro do Presto E no programa de hoje eu vou dar sequência Aquela série de vídeos que eu faço sobre quadrinhos nacionais Então vou mostrar 5 quadrinhos que eu li mais recentemente Então vou apresentar, até porque o Festival Guia dos Quadrinhos agora é nesse domingo A Fest Comics mais para o final do semestre No próximo fim de semana tem a Comic Con no Nordeste Então a temporada de eventos de quadrinhos está voltando Então é bom retomar essa série E ver se talvez vocês possam encontrar, entrar em contato com os autores O primeiro dos livros é Bastidores É o mais recente lançamento do Rafael Coff Eu já tenho diversos quadrinhos dele Que vão desde tirinhas até histórias maiores Sempre nesse formato pequenininho Então aqui no canal eu já falei sobre eles E uma peculiaridade é que ele sempre lança Pelo menos nos últimos anos ele lança tudo pelo Catarse E essa aqui foi minha última aquisição Que deve ter chegado no início lá para janeiro Mas não é Não é uma revista em quadrinhos É um livro basicamente de história do cinema Ele faz uma compilação Uma seleção na verdade de 100 filmes Que foram importantes para ele Que ele gosta Que o Rafael Coff gosta bastante Que vão desde Em busca do ouro do Charlie Chaplin de 1925 E termina com Birdman Do Inharito De 2014 E a cada A cada filme Ele coloca quatro ilustrações Que vão remeter A curiosidades Sobre aquele filme Curiosidades de bastidores Do elenco De cenas que eram para Para ser filmadas Mas acabaram não Não indo para Para a versão final Tudo em preto E cores mais básicas Tem verde Tem magenta Tem ciano Amarelo Só para ilustrar mesmo Com esse traço Já característico dele Que é simples Mas completamente expressivo É uma Publicação bem interessante Para quem gosta de cinema E para quem gosta De De ilustração De desenhos Não vou falar Não é uma história em quadrinhos Mas Consegue Traçar um panorama Do Do cinema Principalmente do cinema Hollywoodiano Bem Bem interessante Acho que é uma publicação Que foge um pouco Do Do que eu falo normalmente Mas Que vale Vale a pena ir atrás Bem Em seguida Vamos para Uma revista em quadrinhos Que é Cornus Do De Jefferson Trindade Essa também é uma Todas na verdade Todas as revistas Que eu vou falar aqui Quase todas Eu consegui através Do Do Catarse Projetos que eu Que eu financei No No final do ano passado Início desse ano E aqui a gente vai ter Uma história Com o roteiro e arte Do Do Jefferson Que meio que mistura Um pouco de Cotidiano Com horror É o fantasma O monstro Na verdade Dos sonhos não Concretizados Do medo De se arriscar Do medo Do fracasso E de Até da frustração De sonhos não realizados De sonhos nunca Tentados Só imaginados É basicamente Um Mergulho que a gente tem Na cabeça De pessoas Que sofrem De depressão Que no fim Elas precisam Elas precisam De apoio Mas Vai partir Exclusivamente Delas Descobrir os próprios problemas Refletir sobre eles Lutar e finalmente vencer E sair dessa Dessa onda Dessa Desse vórtice De Depressivo Que muitas pessoas passam A gente tem algumas Cenas Mais surreais Para Ilustrar justamente Esses monstros Esses Esses temores Que embora Tenha uma Um clima Uma Uma ideia Completamente Diferente Ela me remeteu Um pouco A Swift Tooth Uma publicação Americana Que a Panini Publicou Acho que ano passado Terminou de publicar Ou foi ano retrasado Talvez por causa Dos próprios Cornos E desse Desse personagem Mas foi uma Eu acho que é uma É um paralelo Que não Realmente não cabe No final Da Da história A gente tem Ainda Uma Com um quadrinho Por página Contando sobre As próprias Angústias Do autor Ao fazer o volume As dificuldades Um pouco Da infância Dele E das Dos desafios A serem vencidos E uma galeria De artistas Como é É comum Nessas publicações Independentes É Feitas pelo Catarse Através do Catarse É uma arte bacana Com um roteiro Bem explorado Acredito que vai Conquistar Bastante O O público É interessante Acho que vale a pena Dar uma Dar uma olhada Nessa Nessa revista Cornos Do Jefferson Em seguida Bom demais Do Felipe Canho Na verdade O roteiro Do Felipe Canho A arte Do Bruno Oliveira As cores Do Ivan Nunes E o Letereiramento Davidson Davidson Mendes E aqui vai A primeira Crítica E talvez A única Que eu tenho Assim Mais Mais Importante É que você tem Uma equipe Criativa Grande Que Não está Esses nomes Eu fui encontrar No Catarse Quando o projeto Foi lançado Que por sinal Vai voltar Numa segunda Leva Porque ele Funciona É um Catarse Que funciona Meio como Pré-venda O volume Já estava pronto Mas então O nome Desses artistas Ele não está Em nenhum lugar Na revista inteira Ou pelo menos Eu não encontrei Se um dos Um dos responsáveis Pela Pelo volume Vê o vídeo Depois me informa A gente tem apenas O Uma biografia Do autor Aqui do Felipe Canho Aqui no final E o estúdio dele Mas Eu senti falta Dessa De estar bem claro O nome Desses Desses Artistas Responsáveis Pela arte Pelo literaramento Pela Pela cor Que Eles compõem a história Eles Trabalham junto Com a história Como o próprio Felipe Canho Fala No seu Making of Sobre Como foi Escrito o roteiro Então ele Não foi Uma coisa Deliberada Que o Canho Quis retirar Deve ter tido Algum problema Na Na edição final Para colocar Para inserir O nome Dessas Dessas pessoas Porque no próprio Roteiro Ele fala Da importância Do Ele Ressalta A importância Do desenhista Para ajudar A compor A própria Narrativa E o desenvolvimento Narrativo De uma história Mas enfim Do que que trata A história Desse Personagem Que é o Rafael Mantovani Ele tem Está próximo Dos seus Trinta anos De idade Trabalha Numa Loja De quadrinhos Balconista De uma loja De quadrinhos E desenha Durante criança Ele sempre Desenhou Tem seu Portfólio Embora Não Ele não Batalhe Para Tornar Público Essa arte Que ele tem Até logo No começo Aparece um Agente Que gosta Da arte Entrega um cartão Fala para ele Entrar em contato Mas O personagem Principal Está tão dentro Desse Mais uma vez Igual o Cornus Desse Medo De assumir Embarcar No próprio Sonho Que Ele acaba Deixando sempre Para depois Ah Essa arte Não está muito Legal Tenho que Preparar Então Mais tarde Eu entre em contato Mais tarde Eu faço isso Mais tarde Eu faço aquilo E o tempo Vai passando E ele acaba Entrando Mais uma vez Num certo Vórtice De depressão Que aqui Vai gerar Uma outra Um outro problema Que eu não vou contar Porque É É uma das coisas Mais interessantes Mais Que mais Surpreendem Na narrativa Esse início De história Logo depois Que a gente Sabe Que ele é Um desenhista Ele é Um Desenhista Frustrado Ele Provavelmente Fez design Gráfico Mas Nunca conseguiu Trabalhar Num estúdio Acabou Trabalhando Indo trabalhar Nessa loja De quadrinhos Ele também Não consegue Ele não tem Nenhuma namorada Ele não consegue Sair com ninguém Mora com um amigo Numa república E logo no começo Esse O Rafael Ele é expulso Por esse amigo Porque Ele O O O amigo dele O Marcelo Ia casar E precisava Do apartamento A Rafael Tem que voltar Pra casa dele Ele é super criticado Pelo pai Por sinal São Ele tem Dois pais É um Casal homossexual Que 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 cuida dele Isso não é Não é o foco Da história Mas é interessante Simplesmente Pontuar E Bem O personagem Ele está sempre Sofrendo com os Próprios Medos Mesmo que os Amigos Tentem Dar um ânimo Pra ele O pai Eu não diria Que lhe dá Muito ânimo Na verdade Ele cobra Como se ele Tivesse desistido Do filho Não acreditando Mais que ele Que o filho Vai se tornar Alguém Vai fazer Alguma coisa Mostrando também Que o apoio É muito importante Claro que Aquela pessoa Que está sofrendo De depressão Ela Precisa lutar E ela Precisa vencer Por si só Mas ela Precisa de apoio E alguém Com essa Cobrança Ferrenha Não ajuda em nada Na verdade Pode forçar A pessoa A entrar mais Cada vez mais Dentro de uma De um quadro Depressivo Bem O ponto de virada É quando Ele está Na casa Do pai dele No próprio quarto No antigo quarto Dele E ele Começa A confrontar Com Seu próprio sonho Com um desenho Que ele faz Na parede De uma Atriz de cinema Que A amiga dele Talvez conheça Talvez não E aí Vêm algumas Algumas frases Interessantes Que essa Ilusão Joga na cara dele Falando Você não está Fazendo nada Agora Desenhe o teu Quadrinho O que você está Esperando Que uma editora Vai descobrir Seu super talento E jogar um roteiro No seu colo Ninguém tem A obrigação De te ajudar Falas Dos quais Muitos artistas Se deparam E acabam Desistindo De trabalhar Com isso Porque não se acha Bom o suficiente Mas esse não é O ponto Na verdade É tentar vencer Esses medos Que muitas vezes É justamente isso Medo Que as coisas Podem Podem dar certo Normalmente A gente tem medo Que alguma coisa Vai dar errado Mas existe Um ponto Que é o medo De que aquilo Pode dar certo E aí você está Adquirindo uma responsabilidade Nova para a sua vida Bem A história é essa Pelo menos Essas São as Primeiras páginas Uns 15% Da história Que vai se desenvolver De uma forma Bem interessante Surpreendente No fim Os desenhos São legais O roteiro É Bem interessante A gente tem Uma introdução Do Joey Prado Que é um quadrinista Conhecido E agora Agente Da Chiara Escuro Ele Ele fala um pouco Da sua própria Ele se vê um pouco No próprio personagem No final Um making of Mostrando um pouco De como funciona O roteiro Numa história De quadrinhos Para o Felipe Canho Os pontos principais Para que serve Cada coisa Como que ele é Resolvido No desenho Algumas perguntas De De fãs Sobre a arte Sobre o processo Criativo E a tradicional Galeria De artistas Convidados Enfim Uma sincera História De ficção Versus realidade É uma história Bem Bem legal Vale a pena Mais uma revista Que vale a pena Em seguida A gente tem Lucy in the Sky Com desenhos E roteiro De Israel Maia Ela é baseada Na Na música Dos Beatles Lucy Lucy in the Sky Of Diamonds E basicamente É uma história Que parece Muda Mas na verdade É pra você ouvir É pra você virar As páginas Acompanhar Os quadrinhos Ouvindo a música Dos Beatles E é justamente isso É uma experiência Sonora E Audiovisual Muito legal Que a cada A cada quadrinho O Israel consegue Mostrar um pouco Do sonho E das Pirações Que são essa Que tem na letra Dessa música Uma história Bem legal E ainda tem Alguns easter eggs Aqui mesmo Uma Dragon Ball Mais pra frente Tem alguma coisa Do Super Mario Uma imagem Do Sonic E vários personagens Principalmente Dos anos Dos anos 80 Dos anos 90 Da infância Do Do Israel Que acredito Que ele deve ter Na faixa Dos seus 30 anos De idade Isso aí Corresponde Metade da história Daí a gente tem Alguns textos Falando sobre A escolha da música Textos bastante Pessoais A importância Dele A importância Dos Beatles Para o Israel Para o Israel Isso aqui É sobre O making of Qual que é O processo criativo Como que ele chegou A isso Um Um quadro Isso aqui é um painel Que ele pintou Num muro Muito legal Com a personagem principal Com a personagem principal Um pouco mais De processo criativo Fala um pouco Dos easter eggs Estudo de personagem E aí no fim Mais uma historinha Uma historinha Em quadrinhos Muda que também vai ter O seu espaço Para o making of Mas que se chama Blackbird Que basicamente É um conto Sobre o dilema Das pessoas Em perseguir seus sonhos E a necessidade E quase obrigação Que a gente tem De ir atrás deles Porque senão Eles não vão se realizar O Israel Provavelmente Visa o mercado Internacional Com a sua obra Porque toda Todos os textos São escritos Em português E em inglês As histórias Em quadrinhos Elas são mudas Então não tem Essa Essa amarra Essa amarra Na língua portuguesa Ou em qualquer outra língua E os vários textos Produzidos Eles são Eles são bilingües É interessante Bem Quem gosta dos Beatles Acho que vai Se apaixonar por essa Por essa revista Em seguida Vamos a Parafuso De Jão É o segundo A segunda obra Que eu leio Do Jão A primeira foi O Baixo Centro Que eu já fiz Aqui no canal E lá no Tapioca E lá no Tapioca Mecânica E se lá A gente tem Uma ação frenética De perseguição Pelo centro De Belo Horizonte O Baixo Centro Aqui na parafuso Parafuso número zero Tudo se passa Em apenas uma esquina Em apenas uma esquina É uma composição padrão Todas as páginas Tem Quatro quadrinhos Apenas quatro quadrinhos E vai focar Nos acontecimentos Desta Pequena esquina Que Está localizada Em algum lugar Do Em algum lugar Futurista Ou de outro planeta Que na verdade É uma metáfora Para a nossa própria Realidade Onde violência Gera violência Ok Isso aqui é uma frase Banal Até Mas Extremamente verdadeira Tudo começa com um cara Ele está roubando uma loja Ele Ao fugir dessa loja Ele é espancado Naquela esquina Amarrado num poste Pelo balconista Do estabelecimento Ok A gente já viu cenas De vigilantismo Parecidas Na prova Nos jornais Da televisão Em seguida Esse balconista É avistado Por outro vigilante Que passa na rua E ele é espancado Porque O vigilante Um Viu O balconista Batendo em outra pessoa Sem saber o contexto O balconista É espancado Pelo vigilante Pelo vigilante Aí chega o vigilante Dois E bate no vigilante Um E assim Sucessivamente Com o aparecimento Inclusive De uma força policial Extremamente agressiva Que não pergunta Nada pra ninguém O que está acontecendo O que está acontecendo Já chega Atirando E matando Pessoas E é uma justiça Que a gente vê Todos os dias Seja na nossa própria esquina Seja nos jornais Sensacionalistas Que incentivam ainda mais Essa violência Que está completamente disseminada E disseminada pela nossa sociedade O surrealismo O surrealismo Que o Jão Coloca nessas Nessas páginas Colocando num mundo futurista Ou até Numa realidade Onde existem super-heróis Ela serve também Pra criticar Os nossos próprios Os nossos próprios gostos Nesse lance do Jão Colocar Pessoas com super-poderes Nessa Nessa história Também serve como crítica A grande parte das coisas Que a gente lê E a gente assiste Porque no fim Os super-heróis Não passam de vigilantes E os vigilantes Eles têm Sua Seu quê De fascista Impondo uma ordem própria Que não necessariamente Seja a ideal Ou a mais justa Ou A mais certa Mas enfim É uma crítica A esse gênero Dos super-heróis É uma crítica A nossa sociedade Extremamente violenta Que Se diverte Quando Alguém está sendo espancado Por menor que seja A justificativa A primeira reação Ao ver alguém Sendo espancado Não é Separar Ou tentar ver O que acontece É chegar Ou Batendo Mais uma vez Ou É Soltando bala E matando Aquele Que ele acha Ser O vilão Da história Ou simplesmente Pegando Seu celular Apontando Para Para A cena Para filmar E ganhar visualização No youtube Bem Acho que é isso Parafuso número zero É uma crítica A nossa sociedade Com Um olhar Um pouco surreal Da Com super-heróis E super-poderes Mas que condiz Como uma metáfora Do nosso cotidiano Mais uma história Bem interessante Do João Esperando Pelas próximas Pelos próximos Trabalhos Desse autor Só para vocês verem Acho que Uma outra coisa Interessante É esse formato Grandão Que ele usa Quase Num Tamanho No tamanho De um De um jornal E como vocês viram As revistas Que eu fui falando Falando hoje Elas tem Eu separei elas Por tamanho Só uma curiosidade Engraçada Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acham Dessa produção nacional De quadrinhos E Se vocês gostaram De alguma dessas Dessas revistas Vão atrás dos autores Todos tem facebook Ou e-mail Para entrar em contato E São revistas Que embora Em sua maioria Não chegam As bancas Elas são facilmente Encontradas Diretamente Com Os criadores Dessas obras E é isso A gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos